Música No minuto de fé de hoje, nós temos o Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículo de 7 a 15. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Recebeste de graça, de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrades, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Fica ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudir até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade, vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra com que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala que Deus derrama dons. Ele nos capacita. Diz que nós devemos expulsar o mal, rezar pelos doentes. Olha que coisa linda. Então, você é batizado? Você é crismado? Você já recebeu carestia? Você tem dons. Você tem capacidade. Padre, eu? Sim. Nós temos dons. O Senhor diz que se nós acreditarmos neles, faríamos milagres iguais e ainda maiores. É isso mesmo. Está na palavra de Deus. O próprio Jesus diz isso. Por que você duvida que Deus pode te usar para evangelizar seu esposo, seus filhos, seus pais, sua esposa, os seus parentes, as pessoas do seu trabalho? Nós temos dons. E Deus capacita. Não é só o padre, não é só o bispo, só o papa. Não. Deus capacita todas as pessoas com dons, com carismas. Tem que pedir. Vem, Espírito Santo. Peça o Espírito Santo todos os dias. Espírito Santo, vem. Derrama os seus dons, seus carismos, para que eu possa anunciar, como diz aqui o evangelho de hoje, para todas as pessoas que o Senhor está vivo e ressuscitado. Que Deus te abençoe nesta quinta-feira. E aí Legenda Adriana Zanotto